Ô pessoal, tudo bem? Vamos ver os vovôs, vovó mais um dia, né? Cês gostam, cês gostam de pegar surpresa. Eixi, tão aqui? Oi! Oi, vó! Ah, cara, hein? Tem que enfim parecer, hein? Ei, vó! O que cê tá fazendo aí, vó? A sua vó que tá tratando das minhas mãos, porque a minha mão tá com a pele tudo seca. É mesmo? Tudo ressecada. Eu vi. E ela tá me ensinando aqui pra mim como é que passa, como é que não passa, porque ela sempre usou esse creme aqui e, ó, uma vez só que passa, já fica bom demais. É mesmo? Que creme que é esse? Ah, é o Nivea Milk, o Nivea creme. Ah! Olha só! Ô, vó, e você sabia que hoje também, por incrível que pareça, é o dia do idoso? Hoje é dia dos idosos? Dia dos idosos, é! Para ganhar presente, né? E por coincidência também, aquele creme ali, ó, da Nivea creme, a latinha azul, tá fazendo 110 anos, vó! Meu Deus do céu! Tá meio idosa! É, tá meio idosa, tá cuidando as gerações, né, vô? De muitas pessoas. Que barbaridade! Olha lá, olha só, a vó cuidando do vô. Olha que coisa linda, pessoal. Eu vou deixar eles à vontade. Eu vou contar uma curiosidade, pessoal. A Nivea realizou uma pesquisa com mais de 20 mil pessoas ao redor do mundo inteiro, para comprovar a importância do toque humano na saúde física e mental. E dentre os públicos mais atingidos, foram os idosos que mais sofrem com a falta do toque humano. Sendo assim, logo, a Nivea também lançou neste ano o seu propósito como marca, o toque que transforma e inspira conexões, se unindo a ONGs e promovendo ações que incentivam a valorização na vida dos idosos, além de trazer capacitação e apoio aos cuidadores e familiares. Pessoal, além de neto, eu me tornei um cuidador, que sempre está presente no cotidiano dos avós. Com isso, eu percebo o quanto tudo mudou aqui em nossa casa. Apenas dando carinho e amor, eu transformei a vida das minhas duas joias preciosas. É por isso que a Nivea está sempre aqui perto da nossa família. Vamos espiar de novo os meus velhinhos? Vamos ver o que eles estão aprontando aqui. Ah, o voo, a voo, a voo. Está passando creme no voo, estou deixando o voo bonitinho. A voo fez o coração no voo.